Maria, João, José, já não são nomes tão mais assim certos de que podem aparecer por aí. A turma tá inventando. 1, 2, 3, Oliveira, 4, junta nome de jogador de futebol, enfim, nomes estranhos. E olha, tem cada história engraçada sobre os nomes que as pessoas inventam. Você vai acompanhar agora, põe no ar. A ida ao cartório é quase sagrada. Uma viagem sem volta, em que o recém-nascido chega sem identidade e sai registrado e com um nome próprio. Este aqui no colo é o Arthur Miguel, que inicia a vida levando a alcunha de rei e de anjo. Uma história de inúmeras por trás de pais e filhos. Camila, Laiane, tem bastante. Camila, nome comum. Isso. Laiane já nem tanto. É, Camila, Laiane, Caône e Bruno. Sempre quis, na hora que eu descobri que era uma menina, eu falei, vai ser Letícia. A maioria dos pais prefere não inventar, afinal, o nome escolhido para o filho vai ser levado pelo resto da vida. Por outro lado, claro, tem aqueles que deixam a criatividade falar mais alto. Uma prova disso é um dado curioso do IBGE, que mostra que já são mais de 130 mil nomes diferentes registrados nos cartórios de norte a sul do país. Uma lista gigantesca que abre espaço para aqueles nomes mais incomuns e até estranhos. Na casa da Dona Maria Aparecida, por exemplo, três dos quatro filhos dela foram contemplados com nomes, digamos, exóticos. Tudo começou com a mais velha, Valtrande, batizada em homenagem a uma professora de alemão conhecida da família. Tudo que vai fazer alguma ficha, algum prontuário, alguma coisa, tem que explicar direitinho para eles. Tem também a Valkreia e o Valtrarene, que garante ter orgulho do nome exótico, apesar das brincadeiras e confusões relacionadas àquela injeção conhecida, usada para tirar dor. No nome de remédio, injeção. Mas no teu caso, você leva numa boa. Eu levo numa boa, na brincadeira. Já no caso deste casal, os nomes diferentes, Kedna, o dela, e Hermes, o dele, foram combustível para a relação, que começou nas redes sociais e já dura quatro anos. Nome diferente, né? E agora, que gafo que eu vou cometer, né? Será que ele falou Kedna ou Kedina, né? E o que ele falou? Kedina. Agora, mais em comum que o nome da Kedna, que aparece 429 vezes na lista do IBGE, só o do seu ampélio mesmo. São apenas 83 pessoas com o nome do aposentado no país inteiro. É, meio diferente, mas nunca deixou de ser um nome, né?